E pessoal, igual eu tô falando pra vocês, olha, pega a visão, chegou mais cliente aqui, tá vendo? E tem mais cliente ali, ó. Qual que é a ideia? Vou ensinar um segredo pra vocês. Ó, tá vendo essa carne aqui? Não fica tão bonito, mas fica a pegada aqui. Tá vendo aqui? Esse daqui é pedaço, vários pedaços, contra filé, alcatra, carne primeira, só carne top. O que que é a ideia? Tudo que sobra na sogra, nas pedaceiras, eles fazem espetinho, lá na sogra do meu primo. Pra quê? Pra botar valor, tipo, um espeto desse aqui, eu vendo a 12, 15 completo, top, vende rápido. E a pessoa que comeu, já era. Três contra filé bem assado. Tá vendo? Três contra filé bem assado. E três suco na ptú. Tá fazendo propaganda do suco. Você viu como que é? Abrindo a boca na veneno, abrindo a boca na veneno, abrindo a boca na veneno. Eu vou rezar. Se inscreve no curso.